Bom, gente, esse cacto aqui, né, eu ganhei também, a muda, eu tenho duas dela, eram três, eu dei uma de presente pra minha filha, e o engraçado que a flor dela só nasce no final da tarde, né, é bem pequenininha, ela dá umas cápsulas de semente que eu já colhi, e tá aqui plantada nesse vaso, ela também fica exposta ao tempo, né, eu não tiro, ela fica sol, chuva, sereno, tá sempre dessa forma, eu nunca tiro, né, E a terra dela é uma, assim, eu procurei fazer de uma forma que ela fica bem arenosa, né, fácil a drenagem dela, misturei a terra com a, né, o substrato com areia de construção, e facilita bastante pra não ficar encharcado, pra não apodrecer, né, e a forma que eu plantei ela aqui, só enterrei as raízes e ele fica por cima da terra, e deu certo, e tá bonito desse jeito, depois eu vou tá mostrando o outro que eu tenho, Obrigado. Obrigado.